O modificador Create Multi-Side Blend Surface da Toolbar NURBS, que é uma das ferramentas mais interessantes dessa toolbar, ela cria superfícies com três ou mais curvas. Para isso, selecione a primeira NURBS Surface, vá em Attach, no Command Panel, em General, Attach, selecione todas as NURBS Surface, depois vá em Create Blend Surface para criar a superfície NURBS, perceba que ficou faltando uma superfície neste pedaço, para isso, selecione Multi-Side Blend Surface, clique e arraste nesse espaço vazio para criar a superfície NURBS. Como percebe, o Multi-Side Blend Surface trabalha com três ou mais quatro curvas para a criação da sua superfície NURBS. NURBS NURBS